E aí galera, beleza galera? O vídeo de hoje galera vai ser de Bully mano, capítulo 2, não, capítulo 2 não, pelo amor de Deus né, capítulo 4 aqui né galera É capítulo 4 né, e é isso aí cara, só vai fazer o jogo aqui galera, o vídeo de hoje galera vai ser de 10 minutos tá, porque eu estou gravando Uma hora né, tô gravando na madrugada aqui né, e é isso aí tá cara, caso você ver o vídeo passado lá né, que foi do 28 né, parte 28, capítulo 3 né Lá a gente meio que teve que ir em uma luta lá né, com o Johnny, que foi esse carinha aqui ó, a gente lutou contra ele né mano E é isso aí né cara, a gente lutou contra ele lá, teve uma luta lá e tudo né mano Eu quase morri né, eu ganhei muito lá, mas eu ganhei né mano E galera, deixa seu like aí né, se inscreve no canal, deixa o sininho e compartilha tá cara Nossa mano, esse cara aqui tá tipo assim ó, meu tipo, meu né mano, susto né Tipo, é que nem fala aí mano, deixa eu pegar no teu pacotão aí o cara Hum, sei não hein Tá bom galera, vamos lá né Vamos fazer aqui a aula aqui do jogo aqui né E galera, lembrando, a gente não tá mais no capítulo 3, tá no capítulo 4 Então é tipo, como a gente já passou de negócio o dia né, não tá mais nevando, não tá mais isso né Agora isso aí já passou já E também que tá quase encerrando o bolinho né mano O bolinho já tá chegando perto já de encerrar hein mano, eu diria né Tá, vamos fazer aqui a aula aqui né, aula de Biologia mano, biologia aí né Vamos lá então fazer aula de biologia aí galera Vamos lá hein, vamos lá hein Nossa tem cada coisa doida aqui nessa aula de biologia Um pombo Aí pombo foi mal cara, mas você vai ter que ser Vai ter que ser aberto aí amigo Bora abrir aqui você aqui pombo E rapaz É... Tá Ah, negócio tá errado aqui Nossa galera, olha as tripas do pombo, meu deus Vou dar uma determinada aqui nesse coração aqui hein Esse coração tá polindo Olha aí galera, aprende aí como ser doutor Maurício aí ó Doutor Maurício, entendeu O cara é youtuber e é cuidador de animais olha só Né mano, claro que os ovos e bichinho aqui né Tirar aqui né Pronto, tirar aqui agora isso aqui, eu não sei o que que é isso mas, vamos tirar né Nossa senhora, olha o bagulho nojento mano, por causa que eu imitei Não, que 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 dali velho Mas que eu bebi mano, dum bagulho ali mano Que aquilo velho Peguei o traje hein galera Ih rapaz Peguei o traje hein mano Calma mano, tá ficando doido Ei mano, tá ficando doido, vai que manda o teu cu viu Ei calma, calma mano Mano, será que tem alguma armária aqui galera, pra eu meter um assalto Esse aqui mano, é esse aqui mesmo Não, não, calma, 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 não tô roubando nada não, tô roubando nada não, eu vou meter um assalto nesse armário aqui, eu não quero nem saber mano Nossa galera, como eu sou um ótimo assaltante hein Boa Arrubei flor velho, eu quero uma camisa aí, uma arma aí pra poder fazer no cara Aí dá um tiro nele E aí pô, eu vou roubar teu armário aqui entendeu, eu não quero saber não mano, eu vou roubar teu armário mano Ô filho da uma égua, tá ficando doido é Vai apanhar aqui, quer ver Galera, lembrando tá, nesse vídeo aqui eu não vou fazer missão não tá, esse vídeo aqui eu vou só fazer zoeira né, como roubar, como roubar a Mario Virei assaltante nesse jogo, tá porra tá, tô tendo briga aqui moleque, tendo briga, tendo briga aí tá porra, e tá porra Toma, 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 toma nos ovos aqui doido Eita moleque, conteúdo aí, conteúdo ó Nerd vs. valetão moleque, toma, nossa E rapaz, vai tomar, vai tomar na boca Uuuuuh, nossa, toma nos ovos Nossa senhora, acabou, não tá mano Caraca hein, deve ter doido hein, menino Sua perra é doido Humor lá com o Luiz Ovinho O que é isso? E galera, é o seguinte Ah, mano Não deu pra mostrar, galera Mas eu coloquei, né Eu abri o armário, né Aí tinha lá Um bagulho tipo assim, eu acho que era isso Eu acho que não sei, mano É tipo, é Bata em mim, né, bata em mim Ou chute-me, né Não sei o que, não tinha lá, mano Aí tava lá, né, eu ia chutar o cara E o pessoal chutava, velho, né, mano Tá, agora vamos fazer essa aula aqui, né De música Agora o pai tá bom, ó Confia, confia Ó, perfeito, ó Perfeito, mano Ó, 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 ó Confia, ó, galera, ó Perfeitozão isso ainda, ó Só perfeito É, tá saindo um bem ali, né Mas é melhor do que nada, né É melhor que sair ruim Boa, até, doida É quase 100% Valeu, professor, é nóis O cara é muito bom, né Não, não Não fui eu Não fui eu Não fui eu Aqui, ó Fica Vai ficar aí dentro Que zafada aí Ô, mano, eu tava tentando Ô, vai a moral, mano Tu me empurrar de novo aqui Eu vou meter um subaco em tu, hein Nossa, mano Aquele moleque lá Eu vou pegar a mãe dele, ó Tô avisado Eu vou pegar a mãe dele, ó Deixa eu fazer aqui A missão aqui de arte, vai, mano Eu ia fazer só zoeiro nesse vídeo aqui, mas Tá complicado, viu Sim, tá me interrompendo Não tá me interrompendo Ah, desculpa Não te preocupa Posso te pôr e vir? Claro Dê uma olhadinha Olha como é que eu tô bonito Tá nu aí, hein Acho que tá Acho que eu tô bonito Olha, perfeitamente aí Eu como uma banana O que você achou? É, assim, assim Estou bonito e tudo, mas Eu quero saber o que foi da música Hum, sabe que pensar outros trabalhos mais brilhantes, né É, como assim Quando a gente tem coisas muito incríveis Quando ela florece, que isso Que isso, mano Tem um moleque agachado ali Mano, aquele moleque aí não tá bem não, mano O pescoço dele, hein Aquele moleque ali não tá bem não, mano Eita, pessoa Tá me cantando, né Vai dar um beijinho Que isso, mano O moleque lá, olha o moleque lá O moleque lá E como é que ninguém vê, mano Esse moleque aí Mano, olha como é que esse moleque tá, velho Olha como é que o pescoço do moleque tá assim, ó Quer dizer, infelizmente não tem pescoço aqui, né Pra mostrar meu rosto, né Mas o moleque tá tipo Pera lá, o pergulho tá meio quebrado, viu Vou te falar aí Tá bom, moleque A gente bora, vai Tá ficando do saco Tá, galera Vamos tirar aqui, né Pera aí Tá, a gente vai ter que sair pra algum lugar aí, né Pra poder fazer meu negócio aí É isso aí Então vamos lá, né, cara Ó o Gary aqui, mano O Gary aí, ó Deixando a bicicleta dele, tá Outra coisa, galera O Gary, né Ele não aparece no mapa realmente, tá Esse que eu tô fazendo é mod, tá Ah, mas você baixou esse mod, mas você baixou esse mod No YouTube, cara Tem um monte de gente ensinando nos mod e tudinho aí, né Eu baixei lá no YouTube, lá Mas eu acredito que deve ter outro lugar que deve baixar esse Pô, cara Tu me vê não, mano Pô, tô passando do teu lado aí Tá doido, hein Tá feita bem, só doidinha Pô, que saco Que saco Ah, tem que pegar perfume pra ela Então vamos lá, galera Vamos pegar perfume aqui, vai Que isso, mano Tá covado em mim, vai Agora tô ficando pra casa fedendo o ovo Quer dizer Nem tem o caso, né Que isso Vou brigar pelo perfume, meu amigo Obrigado, hein Mas é que o perfume não era Da mulher dele Olha a rampa Ah, pra te tomar no meu cozinho Eu vou pegar a bicicleta Porque é muito mais rápido Mano, você quer saber se ela tá aqui, vai Mas já perdeu já, mano Falou Pegar essa bicicleta que eu vou vazar com ela Aqui pra outra cidade, né Vou pegar aqui o outro perfume Não, mano Agora que eu ganho de conta, hein Vamos morar, mano Não, 40 Vai, puto Eu tô vendo a cidade aqui Caramba, mano Olha a galera, pega aqui a bicicleta, vamos lá, né Deixa eu chamar toda bugada a minha ali Tá, a cabeça vai com a peça dentro da terra Com o pé dela ainda Vamos lá, galera Ai, calma, 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 calma É muito ignorante Cada vez, moleque E quem foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Tá, é, calma aí, calma aí, calma aí, pessoal Como aí, direto, calma aí, mano Calma aí, segura Calma aí Calma aí, gente Eu vou pegar aqui o bagulho pra minha Minha, minha amor Não é nada Peraí, pelo que eu entendi A professora ia sair com o Jimmy Ia ter um encontro Mas aí vai ser com o professor, mano Como é que é essa parada aí, mano Quem levou o chifre aí? O moleque ou o professor, mano De inglês ainda É, galera, pela vez que ele levou o chifre aí foi o Jimmy Pô, você vai estar conto Pô, louco, hein, melhor que nada Melo que nada, mano Tá, é doido, é Agora, deixa eu só fazer um bagulho aqui, mano Galera, é o seguinte, galera Deixa o seu like, entendeu? Deixa o seu like, cara Vou pular daqui, entendeu, galera? Cara, deixa o seu like Deixa o seu... Você não deixou o like? Ah, não Acho que eu vou pular daqui Pra quebrar minha perna Tá ficando doido Tuve, vai...